Olá, eu sou a doutora Pônia Salles e a gente sabe que todo ano são lançados no mercado vários produtos. E alguns a gente fica tendo a dúvida sobre o que são. Então vamos fazer vídeos especiais para vocês falando sobre o que é cada produto. E para começar, esse vídeo vai ser sobre o que é água micelar. Água micelar é uma solução de limpeza com moléculas polares e apolares que absorvem a sujeira e arrastam, limpando a pele sem agredir. Geralmente a água micelar não contém álcool, nem parabeno, nem curantes e nem sabão, sendo ideal para ser usada para quem tem a pele muito sensível. Ela pode ser usada inclusive ao redor dos olhos e nos lábios. Ela não agride barreiras de proteção da pele e pode ser usada em qualquer tipo de pele. Muitas delas já vêm com alguns componentes, algumas substâncias calmantes ou substâncias que retiram oleosidade. Portanto, ela é bem prática. Ao mesmo tempo que ela limpa e retira a maquiagem, ela tonifica, hidrata e refresca a pele. Para usar, basta colocar em um algodão e passar no rosto. Você não precisa depois lavar o rosto para retirar. A água micelar só não consegue retirar aquela maquiagem mais pesada à prova d'água. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu uso muito a água micelar porque ela hidrata a pele, tonifica e ela é ótima no dia a dia para tirar aquela maquiagem mais leve. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer produto, deixem aqui nos nossos comentários e não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!